Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube Saber qual é o corre, qual que é a fita Julga os moleque por ser de periferia Tá de naveira, tá forgando todo dia Tá de foguete, acelerando todo dia Gratidão ao pai, por todas as conquistas Graças a Deus, dei a melhora pra família Tá de naveira, tá forgando todo dia Tá de foguete, acelerando todo dia Gratidão ao pai, por todas as conquistas Graças a Deus, dei a melhora pra família Graças a Deus, dei a melhora pra família Tá de naveira, tá forgando todo dia Tá de foguete, acelerando todo dia Graças a Deus, dei a melhora pra família Graças a Deus, dei a melhora pra família Graças a Deus, dei a melhora pra família DJ Bulgas, lapidador de música fruta Parado sou suspeito, correndo sou ladrão Só porque eu sou preto vem com discriminação A cor da pele, as tatuagens, quer fojar uma passagem A XJ na calçada, a fiel tá do lado O canque enzalando de farda fica bolado A habilita, tá em dia, quem diria O documento tá em dia, quem diria Quer saber qual é o corre, qual que é a fita Julga os moleque por ser de periferia Tá de naveira, tá forgando todo dia Tá de foguete, acelerando todo dia Gratidão ao pai, por todas as conquistas Graças a Deus, dei a melhora pra família Tá de naveira, tá forgando todo dia Tá de foguete, acelerando todo dia Gratidão ao pai, por todas as conquistas Graças a Deus, dei a melhora pra família Graças a Deus, dei a melhora pra família Tá de naveira, tá forgando todo dia Tá de foguete, acelerando todo dia Graças a Deus, dei a melhora pra família Graças a Deus dei a melhora pra família Graças a Deus dei a melhora pra família DJ Bulgas, lapidador de música bruta